Bom dia, Melissa! Bom dia pra você aí de casa! Airfryer e envelhecimento precoce. Será que isso tem alguma relação? Pra você que usa constantemente Airfryer dentro da sua casa, porque é cômodo no dia a dia, saiba de duas possibilidades. A primeira, uma possibilidade ruim, e a segunda, uma possibilidade boa. A ruim é que esses alimentos cozidos nesse ambiente seco vai levar à formação de eiges, que são o quê? Espécies reativas que vão levar à formação de radicais livres. E radicais livres no nosso corpo, com certeza, vai gerar envelhecimento precoce. E aí, é como o bombril, que quando fica em contato com a água, ele vai oxidar, levando ao ferrugem. Então, radicais livres nos enferrujam. E aí, o que eu posso fazer com isso? Aí vai a notícia boa, que é a possibilidade de você diminuir a formação desses radicais livres. Como assim? Acrescentando sempre substâncias cítricas, como o limão, a laranja, o vinagre de maçã, que vão, na verdade, diminuir a formação desses radicais livres. E também os nossos antioxidantes, como o alho, como a cebola roxa e o coentro, que são alimentos que diminuem a oxidação do nosso corpo. Gostou dessa dica? Fique com Deus, permaneça com saúde e até sempre!